Veículos que democratizam a comunicação. As rádios comunitárias têm um alcance físico pequeno e uma vasta penetração nas comunidades. Mas quem pode e quais os procedimentos para se criar essas rádios tão presentes no dia a dia dos cidadãos? É pelos seus atos, hein? Bom dia, Paranuá e Tapuã, Fazendinha Del Lago. Bom dia, Vajão, São Sebastião. Bom dia, Brasília. Bom dia, Distrito Federal. Um bom dia todo especial para a dona Belita, que mora na quadra 23 do Paranuá, que está sempre sintonizada em 98.1 Paranuá FM e sempre ouvindo o Paranuá Notícias. Bom dia, dona Belita. Bom dia, João. Estou aqui ouvindo você na rádio do Paranuá. Interação. Uma palavra-chave quando se fala de rádio. É o meio de comunicação mais popular e mais próximo do receptor. Para alguns ouvintes, um companheiro inseparável. Começo das 7 horas e é o dia inteiro. Durante eu estou em casa. Dona Belita passou o dia sintonizada nos assuntos da sua comunidade. É uma rádio assim que você liga e você bota sua sugestão, você fala a respeito do que está acontecendo. É buraco, é lixo, é o hospital, é o posto de saúde, é fila. As outras rádios não sabem o que acontece no Paranuá. Rádios como a Paranuá FM só ganharam voz a partir de 1998, com a publicação da Lei 9.612. A norma determina que as rádios comunitárias sejam dirigidas por fundações e associações comunitárias sem fins lucrativos. Além disso, estabelece que a emissora deve ser operada em baixa frequência e seu alcance não pode ultrapassar um raio de dois quilômetros de extensão. Em relação à programação, também existem alguns princípios a serem seguidos. Ela tem que ser democrática, ela tem que abrir para visões de mundo mais diferentes que existem na comunidade. A comunidade é heterogênea, toda a comunidade. Então tem gente com os mais diversos credos, opiniões e ideias. Tem que abrir para todo mundo. Aliás, esse é o grande desafio da rádio comunitária. Como é que você vai conseguir juntar o pedreiro com o médico, com o gari, com o professor, juntar numa sala e dizer vamos fazer uma rádio que todos tem o mesmo poder aqui dentro. Esse perfil democrático das rádios comunitárias incentivou o acréscimo de uma disciplina ao currículo acadêmico. Numa época em que os meios de comunicação são dominados por grandes corporações, a comunicação comunitária é uma das raras oportunidades de se aprender a dar voz à população e a responder às demandas sociais por informações. A rádio comunitária tem um potencial grande de fazer com que os cidadãos tenham condições de expressar sua opinião, expressar seus sentimentos, sua cultura. E tem sido para nós na universidade um espaço bem interessante para práticas laboratoriais. Em síntese, as rádios comunitárias acabam por possibilitar o direito de acesso à informação da sociedade, por um lado, e também o direito à comunicação. Para mim, a grande diferença entre a rádio comunitária e a rádio comercial é que a comunidade se insere na rádio comunitária e ela passa a se tornar parte de produção da rádio. Ou seja, ela não é mais só receptora, ela está produzindo, seja quando ela liga e fala de uma coisa que está acontecendo na rua dela, ou mesmo quando ela pede a música tal, porque aquilo ali é muito próximo da realidade dela. Mas para colocar no ar esse instrumento democrático, as associações têm um longo caminho a seguir. No Brasil, existem 4 mil emissoras comunitárias autorizadas a funcionar e 15 mil pedidos aguardam uma resposta. O Ministério, ele publica um aviso de habilitação contemplando os municípios, bairros ou até mesmo distritos, vilas, a participar do processo de seleção de rádio comunitária. Após a publicação, a entidade tem um prazo de 45 dias, podendo ser prorrogado por mais 45, para apresentar toda a documentação. A documentação tem que ser apresentada de acordo com a Lei nº 9.612. Nós vamos até lá, levamos os nossos instrumentos, porque para fazer medição de características técnicas, a gente tem que levar um conjunto de instrumentos tecnológicos que possibilitam ao nosso agente, em campo, verificar as características técnicas daquela estação. Então, quais são as características técnicas? Basicamente, frequência, potência, densidade de potência, altura do sistema irradiante. Essas são as características mais fundamentais. A partir daí, a gente verifica se aquela estação está ou não em conformidade com a autorização dada pela agência. Para conseguir operar legalmente, a rádio comunitária precisa, às vezes, esperar oito, dez anos. Quase uma década depois de entrar com pedido de licença, a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Pinheiro Machado, no Rio Grande do Sul, recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. Ela pretendia que fosse autorizado o funcionamento da emissora, enquanto as autoridades competentes analisavam o processo. A Anatel alegou que não caberia ao Poder Judiciário permitir o funcionamento da rádio. O STJ aceitou esse argumento, mas determinou um prazo ao Executivo para que analise a demanda. De acordo com a relatura do processo no STJ, o Judiciário não pode invadir a competência do Poder Público, mas pode dar um empurrãozinho para que ele cumpra o seu papel. Nós chegamos a um impasse, que este impasse está sendo resolucionado na Justiça. Por quê? Porque a estrutura administrativa do Ministério das Comunicações para conceder estas licenças é uma estrutura ainda inadequada. E na esperança de que o processo venha de imediato, a rádio comunitária começa a funcionar. E começa a funcionar de uma forma efetiva e eficiente. As comunidades precisam destes meios de comunicação. São pessoas que comunicam fatos sociais, dão recados, mandam recados para parentes. Elas têm uma função muito esclarecedora. A decisão do STJ agiliza o processo de concessão destas rádios e pode ajudar a multiplicar Brasil afora o número de profissionais como o João, apaixonado pelo seu ofício. Eu tenho o maior orgulho de ser radialista, ser comunicador, apresentador de um programa de uma rádio comunitária. Eu falo com o maior orgulho, não tenho vergonha nenhum, porque uma rádio comunitária é legal. Eu ficaria escondido se fosse uma rádio pirata. Ou como se pirata é muito pejorativo, uma rádio alternativa que está procurando a legalização, que eu acho que tem que procurar. Todas devem procurar a legalização. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto